Sonhar tirando tijolos da parede, seja quem for, aí no caso é o proprietário da casa tirando tijolos da parede da casa da sua mãe, né? Uma vez que ele, e outra vez era outro, tirando tijolos. Sonho era tirando tijolos da parede que divide os cômodos. Tirando tijolo, pedra, qualquer coisa da casa, aonde você mora ou a família mora, significa despreparo. Despreparo, não, significa a casa é sua estrutura, é desestrutura, é desestruturação familiar, casa caindo, desestrutura familiar, casa sendo construída, estrutura familiar, casa afundando, família afundando, casa sendo construída, família sendo construída. Alguém tirando tijolo, né? É, na parede, é uma desestrutura. É, então o sonho é ruim. Por que ele está tirando tijolo da parede, da casa que vocês moram, que sua mãe mora? Porque sonhar com sua casa é a mesma coisa que ela sonhar com a casa da sua mãe. Então, tenha cuidado, porque tem alguém querendo desestruturar vocês, tirar estrutura da família. A casa representa a família. Então, alguém está tirando tijolo. Então, o sonho não é bom, porque tem alguém, são dois, um você não conhece e o outro é o dono da casa. É, então tenha cuidado, porque alguém está investindo contra a família de você. Esse investimento pode ser fuxico, fofoca, macumba, pode ser várias coisas. Tem alguém tentando prejudicar a família, desabando a família. A casa é a sua família. Minha casa, minha vida, é a família. Tá certo? Ok? E aí?